E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês um tutorial de como baixar e instalar o Sheet Engine, tá bom? Enquanto eu estou gravando esse vídeo, o Sheet Engine está na versão 6.5, tá? Assim que ele atualizar, eu atualizo também o link de download aqui no vídeo, tá? Na descrição. Então vocês vão baixar, ele vai estar vindo assim como arquivo em RAR, vocês vão clicar com o botão direito e vão vir em extrair aqui. Se vocês não tenham em RAR, eu vou estar deixando o download também na descrição do vídeo, tá? Vocês vão extrair e vai estar vindo essa pasta. Dentro da pasta vai ter o setup do Sheet Engine e vai ter esse arquivo Layme aqui, tá? Vocês vão abrir o bloco de notas, vejam aí o que está dizendo e depois vem aqui no setup e dá dois cliques, tá? A gente vai estar clicando em executar, você está esperando abrir o setup aí. Aqui no setup a gente vai estar clicando em Next, aceita os termos aqui, clica em Next, que é onde ele vai instalar. Caso vocês queiram instalar em outra pasta, clica aqui nesse botão e seleciona. Eu vou estar deixando na pasta padrão mesmo, você está clicando em Next, Next. Aqui vocês podem estar deixando essa caixa marcada para estar criando um ícone na área de trabalho. Você está clicando em Next. Aqui, vocês desmarquem essa opção, é muito importante, porque senão ele vai instalar, além do Sheet Engine, ele vai instalar outros programas que você não quer instalado no seu computador, tá bom? Então, desmarque essa opção, dá um Next e dá um Install. Vai começar a instalação do Sheet Engine aí, é muito rápida a instalação, ó. Vocês podem ver que já instalou, clica aqui em Next e pode estar desmarcando essas duas opções e clicar em Finish. Feito isso, você já pode fechar e você pode notar que criou um ícone aqui na área de trabalho, tá? Isso aqui é só isso, já está instalado o Sheet Engine, vocês podem estar dando dois cliques, tá? Aqui, ele vai pedir, se você quer ver um tutorial, o tutorial está totalmente em inglês, então se você não entende de inglês, é mais fácil você clicar em Não. E se você tiver alguma dúvida, pesquisa aí um tutorial no YouTube, tá bom? Como o programa é totalmente grátis, não tem o que craquear nem nada, só se você quiser doar para eles, vocês podem doar aí, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, se gostaram, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhe nas redes sociais, valeu, falou, até a próxima.